Ele foi capitão do Corinthians, clube de seu coração. Ficou marcado ao ser campeão brasileiro em 2005, mas muitos sempre vão lembrar de Betão por uma marca maior, pela campanha do Corinthians em 2007, onde o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E isso fez com que o zagueiro Betão encerrasse o seu ciclo no timão. Mas afinal, por onde anda o Betão? Ele ainda joga? Já se aposentou? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora mesmo para você apoiar o nosso trabalho, e assim você vai receber mais vídeos como esse, beleza? Ebert William Amâncio, mais conhecido como Betão, nasceu em São Paulo, em novembro de 1983. Betão foi formado nas categorias de base do Corinthians, e estreou na equipe profissional com apenas 17 anos em 2001. Considerado uma prata da casa, ele conquistou os títulos do Torneio Rio-São Paulo de 2002 e da Copa do Brasil de 2002. Do Campeonato Paulista de 2003 e do Campeonato Brasileiro de 2005, em 2007 o zagueiro atingiu uma marca muito importante. Ele completou 200 jogos com a camisa corintiana, recebendo uma singela homenagem no estádio do Pacaembu. Mal sabia, Betão, que o pesadelo dele seria no mesmo ano. Betão entrou para a história corintiana naquele ano, por fazer parte da campanha com a equipe que foi rebaixada para a Série B do Brasileiro. Sem clima com a torcida para seguir no timão, ele acertou com o Santos para a temporada 2008. E depois de disputar a Libertadores pelo Santos, ele foi negociado com o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Curioso é que ainda como jogador em 2011, Betão iniciou um trabalho como jornalista, escrevendo uma coluna no site Debate Bola. O Betão foi bem na Ucrânia e depois foi emprestado a um time menor da França e voltou ao Brasil em 2013 também por empréstimo para jogar pela Ponte Preta. Depois de uma volta ao Dinamo, ele foi novamente ao Evian da França e retornou ao Brasil em definitivo, assinando o contrato com o Havaí. No Havaí, ele fez uma grande campanha na Série B do Brasileiro em 2016, chamando inclusive a atenção de grandes clubes, e ele teve muito perto de um retorno para o Santos. O zagueiro segue, no entanto, na equipe do Havaí, e ele tem grande identificação com o clube, com a torcida catarinense e também com o local onde vive, sempre se dizendo muito bem no estado de Santa Catarina. O Betão é um grande ativista na luta contra o racismo, principalmente no futebol. Ele sentiu na pele e foi vítima de racismo quando atuava na Ucrânia, e por isso ele luta em favor de um futebol com mais respeito. Recentemente, inclusive, ele se manifestou, dando apoio ao jogador Celcinho do Londrina, que sofreu com injúrias raciais recentemente. O Betão está com 37 anos, e ele segue titular fazendo boas campanhas com o Havaí. Ficou muito marcado no Corinthians pelo lado negativo, mas hoje há quem na torcida reconheça que nem de longe o Betão foi o principal culpado pela queda do Corinthians. Mas e você? Gostaria do Betão no seu time para encerrar a carreira em grande estilo? Teria vaga? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também daquele like no vídeo para me ajudar. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história.